Opa e aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza pessoal? Então hoje eu vim trazer pra vocês, daí agora, nessa quinta-feira, mais uma atualização do nosso Minecraft P, né, nosso Minecraft Bedrock, que hoje, né, é uma versão oficial, né, uma versão hotfix, ou uma versão de emergência, né, como você queira chamar, né, pra coisas de bugs, né, que estavam acontecendo na versão oficial passada, essa é a 1.20.51 oficial, beleza pessoal? Sim, nós tivemos aqui 5 correções de bugs, né, nessa versão oficial, né, não teve nenhum item novo adicionado, nem nada do tipo não, né, só uma versãozinha, né, pra corrigir bugs, aí, beleza pessoal? Então, né, já vamos criar aqui um novo mundo, né, cara, bem padrão aqui mesmo, se você ver aqui em experimentos, né, você vai ter aqui os itens, o Minecraft 1.21, né, se você ativar aqui, né, o experimento atualização 1.21, né, bem pessoal, eu entrei aqui no mundo, né, cara, se vocês forem testar o desempenho aqui, né, cara, pelo menos aqui, né, um inscrito meu já disse que o desempenho nessa versão não mudou muita coisa, inclusive um salve, né, aí pro Arthur, né, cara, que me falou isso daí, né, o desempenho aqui nessa versão oficial não melhorou, beleza pessoal? Eu, pelo menos, né, até agora não tô vendo muita mudança, que vocês viram, que, não sei se vocês viram, mas enfim, deu uma travadinha aqui agora no começo, né, quando eu entrei no mundo, é mais basicamente isso aí, cara, essa versão só pra corrigir bugs, né, e melhorando o desempenho, né, só na parte, né, dos realms aí, beleza pessoal? Enfim, né, bora lá, deu uma congelada de tela, agora voltou, enfim, cara, de novo, ó, enfim, bora mostrar pra vocês aqui, né, o que é que mudou aqui nessa versão oficial, cara. Bem pessoal, como eu falei pra vocês, tivemos cinco correções, A primeira, né, que foi corrigindo um travamento que poderia ocorrer ao jogar no realms, então se você jogava em realms na versão oficial passada e estava, né, encontrando travamentos, né, foi corrigido aqui, beleza pessoal? Não há mais travamentos, né, enquanto você está jogando realms. Os itens não tem mais a possibilidade de duplicação após a troca de slots selecionados enquanto são usados, né, que tinha um bug, né, na versão oficial passada, aparentemente, que você conseguia, né, Saia da frente, ovelha, está atrapalhando o meu vídeo, cara, saia da minha frente, saia. Enfim, cara, tinha um bug, né, que você conseguia duplicar, né, itens, né, só trocando os slots, né, aqui do seu inventário, né, digamos que você estava aqui com, sei lá, dois diamantes no slot, aí você movia esses dois diamantes pra outro slot e você conseguia duplicar os itens, né, de dois, né, você saia pra quatro diamantes, beleza? Foi corrigido aqui esse bug, cara, é da hora um bug de duplicação, né, cara, mas, enfim, eles corrigiram. Todos os emotos possuídos e não possuídos agora devem aparecer na seção emotos do camarim, beleza, pessoal? Então, né, não estava aparecendo os emotos, né, que você tem e que você não tem, né, não estava aparecendo, e agora, né, é pra estar aparecendo bem de boas aí, cara. Então, né, ó, aqui é os emotos que a gente tem, ó, que eu tenho no caso, né, os emotos aqui, aí tem os que você não tem, né, que são pagos, né, que, inclusive, né, cara, teve muitos que chegaram aí, né, mano, aqui no jogo, né, que são pagos aqui também, cara, e, enfim, mano. Corrigido um problema em que o prompt de requisitos do Playstation Plus não era exibido ao entrar em jogos multijogador, beleza? Um bug bem específico em relação ao Playstation. E a última coisa, né, cara, o componente de bloco Minecraft Random Tagging, beleza? Agora é suportado novamente, né, cara, algo bem específico que, né, só pra quem mexe com, acho que, coisa de ADO, né, coisa do tipo, vai entender. Então, essa é um .20.51 oficial, né, cara, a versão essa que saiu hoje pra estar corrigindo bugs, né, e, em relação ao desempenho, não vi melhora alguma, né, pra mim, tá do mesmo jeito? Comenta aí embaixo, né, se vocês notaram diferença aqui no desempenho, né, mudanças, porque, cara, até em celular top de linha, o pessoal disse que tá travando, cara, um inscrito que tem um S23 Ultra, disse que tava travando, cara, mano, um S23 Ultra, um celular top de linha, top pra caramba, e tá travando, cara, o Minecraft, né, mano? Eu não sei agora, né, mas eu disse que tava travando, né, no celular dele, né, cara, em versões oficiais passadas, mano, e, tipo assim, imagine, né, pra quem não tem um celular top de linha, né, cara, enfim, mano. Então, se aqui foi o vídeo, cara, deixa o seu like, eu acho que é muito importante, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os jogos, e compartilhe com os seus amigos, né, pra quem seguiu sabendo aqui dessa versão oficial que saiu hoje. O link da TG Logo tá na descrição, caso vocês queiram ver tudo na íntegra, aí eu recomendo você ver a review da versão beta que eu trouxe ontem, né, que é um .20.60.23 que eu trouxe, né, mostrando o tatu, né, que chegou, né, cara, as armaduras aqui para os lobos, né, que são recursos aí do Minecraft 1.21, né, mano. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência, e até o próximo vídeo, ó. Fui-se. Transcrição e Legendas Pedro R.